Um motorista de 54 anos, ele morreu depois que um caminhão perdeu o controle da direção e capotou. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o veículo transportava carne. O caso foi registrado na MGC 418 em Carlos Chagas. Essa rodovia de novo, né, Fantoni? Sempre a gente traz relatos aqui de acidentes e dessa vez mais um acidente com morte, né, Fantoni? Recomendo-se o policial, o comandante do Pelotão de Polícia Militar Rodoviária, o Tenente Reinaldo Martins, acabou de falar a respeito disso, da questão da necessidade de se ter cautela, atenção, praticar a direção defensiva. No caso dos veículos de carga, o respeito ao tempo de viagem, o tempo em que o motorista está em serviço, que é previsto em torno de seis horas, com mais uma extensão de mais algumas horas. E o motorista, o que tombou, o Lúcio Afonso, de 54 anos, perdeu a vida nesse acidente, na madrugada de hoje, na MGC 418, próximo a Carlos Chagas. O que chama atenção nesse acidente, no comandante, segundo a Polícia Militar Rodoviária, é que não há marcas de frenagem, ou seja, supostamente esse veículo saiu da pista de forma instantânea, de forma direta. Há uma possibilidade que o motorista tenha tentado desviar de alguma coisa, há uma possibilidade que ele possa estar ou ter sentido sono. Então, são todas as possibilidades que vão ser avaliadas para se determinar essa causa de acidente. Mas o mais importante é que quem viaja pela MGC 418 tenha cautela, tenha atenção, a pista está bastante ondulada, em alguns momentos o asfalto está bastante desgastado. E Nicomedes, o sonho agora dos usuários da MGC 418, é que o processo de licitação para a reforma da rodovia, que já foi anunciado aqui, inclusive, pelo diretor do DR, o Rodrigo Tavares, que ele aconteça, que ele comece. Então, alguns trechos ainda precisam de ser completado o processo de licitação. E aí, Nicomedes, vem, olha só, vou falar aqui com antecedência, grava isso aí. Hoje, nós temos acidentes em função da questão do desgaste da pista. E agora, você imagina, Nicomedes, o que vai acontecer quando a 418 for totalmente recuperada, nos seus 177 quilômetros de Teoflotone até a divisa de Minas com a Bahia. Aí, realmente, os motoristas vão ter muito mais necessidade de atenção. Então, é melhor praticar. Sentimentos à família do motorista, que estava em trabalho, viajando de Nanuca para Governador Baladares, transportando carne. E a polícia vai agora se desdobrar para saber o que aconteceu e tentar evitar, Nicomedes. Que tristeza, né? Nossos sentimentos aos familiares, né, Fantônia? E fica aí o relato de mais um acidente gravíssimo, né?